É, não tem jeito. Todos os anos sempre temos aquelas pessoas que deixam para comprar os presentes de Natal na última hora, né? A vantagem é que às vezes dá para aproveitar bons descontos na véspera do Natal. Ele veio de viagem passar o Natal comigo e acabei vindo fazer as compras agora também. Mas é a correria também do dia a dia, tudo, fica um pouco mais complicada. A Gabriela tem a desculpa perfeita para deixar as compras para a última hora. A Venda ainda falta do Murilo. Meu Deus! Ela consegue te explicar isso? É, por mim está tranquilo, só por eu ter vindo aqui já é um presente para mim. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que 13,2 milhões de brasileiros deixam as compras para a última hora. 48% fazem isso à espera das promoções. 20% esperam o 13º cair na conta. 12% disseram que não tem tempo. Mas também tem gente que prioriza outros compromissos para fazer a compra com a consciência tranquila, como é o caso desse casal. Foi por falta de dinheiro mesmo. O dinheiro veio no finalzinho, então deixei para o finalzinho. Primeiro as contas, aí o que restou, falei agora sim, agora vou correr atrás de outro. Agora vai. Agora vai. A falta de tempo, falta de dinheiro, a espera até receber a segunda parcela do 13º salário. As desculpas para deixar a compra de Natal para os 45 do segundo tempo são as mais variadas. Mas para os especialistas, esse tipo de comportamento só tem uma explicação. Falta de planejamento mesmo. A pessoa deixa de ter um planejamento, deixa de ter o seu orçamento controlado e muitas vezes acaba lembrando de presentes que nem são tão necessários. Aí acaba gastando mais, fazendo um número grande de prestações. Ou seja, a pessoa começa a criar um problema que vai se refletir no início do ano. Difícil seguir essa cartilha. Até mesmo para quem é consultor de planejamento financeiro, como é o caso do Everaldo. Eu já comprei, está tudo certo. Só vim fazer um último catado de última hora. Aqui no Rio de Janeiro, hoje o dia foi de muito movimento na Saara, o maior centro popular de compras a céu aberto da cidade. E quem deixou para comprar os presentes de última hora, se deu bem. Tem muitas coisas em promoção. Mochilas de 150 reais por 69,99. Mochilas de 200 por 50 reais. Então a gente deixou assim um queima total para a última hora. Quem também aproveitou as promoções foi a Vera Lúcia. Ela saiu cheia de sacolas e mandou um recadinho para a filha. Filha, não esquece o meu presente não, hein? Esse ano foi show de bola. Roupas, brinquedos e eletrônicos estão entre os produtos mais procurados. Tem opção para todos os gostos e bolsos. O que não pode é deixar a data passar em branco. Optei por lembrancinhas, vestidinhos, coisas mais baratas, porque é muita gente para dar presente. E já que é véspera de Natal, até os vendedores arrumaram um tempinho para trocar presente entre eles. O espaço o dia inteiro, só correndo, trabalhando, pegando árvore, bolinha. Não tem tempo de chegar e falar. Nesse momento é o momento que se reúne todo mundo e fala o que quer, ou expressa alguma coisa. E é legal que pelo menos é uma hora a equipe está junta, né? É legal que pelo menos é uma equipe está junta, né?